Meu atlético, meu estandarte, modéstia, paz, minha força quente de um dragão Meu atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração Meu rubro negro, eu chego e vejo Você cumprindo o meu desejo de vencer, vencer, vencer Você cumprindo o meu desejo de vencer Você cumprindo o meu desejo de vencer .